Saudações pessoal, bem vindos a mais uma videoaula de Cinema 4D Nessa videoaula eu vou falar de uma ferramenta bastante importante Que é a ferramenta com a qual vamos dar vida aos nossos objetos, vida aos nossos projetos Que são os materiais Com eles nós podemos estar colorindo, podemos estar colocando texturas, cheiras e muitas outras coisas Os materiais a gente encontra nessa opção aqui que eu falei também nas aulas passadas No Create e New Material ou Ctrl N também Quando você clica ou põe no Create ou Ctrl N Você vai aparecer na tela do seu programa Cinema 4D Essa bola branca aqui e aqui Vamos criar também um objeto Vamos criar uma esfera aqui Por default pessoal, a esfera vem sem cor A não ser que você, no modo de preferências do Cinema 4D Como eu expliquei nas aulas anteriores Você esteja colocando uma cor específica para essa bola Que tem algumas opções nas preferências Mas inicialmente o default principal vem com essa cor cinza Aqui e clicando duas vezes Com o botão esquerdo em cima do mouse Na bola branca aqui Vai aparecer essa tela aqui que é o Material Editor Ok E aqui nós podemos estar Posicionando Vendo qual é a cor que a gente possa estar querendo para o nosso projeto Para o nosso objeto Ok Eu selecionei aqui um laranja por exemplo Vai aparecer aqui a cor selecionada Aqui E a bola que nós vamos estar colorindo E a bola que nós vamos estar colorindo Está aqui É só arrastar Aqui para cá Bem simples pessoal Bem fácil Ok E vai aparecer na frente aqui Dos objetos aqui A cor que a gente selecionou Ok Podemos também querer editar de novo Essa esfera aqui E podemos estar controlando a difusão dela A luminosidade, transparência, reflexão, environment Podemos criar Tipo como se fosse neblina Bump Alpha Dar uma luminosidade um pouquinho maior O glow Certo Enfim É uma variedade bem grande Que a gente pode estar colocando aqui Ok E também Podemos estar adicionando alguma textura Que a gente queira Com load e imagem Mas Podemos também colocar outros tipos Como noise Gradient Fresnel E coloris Ou seja Uma infinidade bastante grande Vamos mostrar por exemplo Um desses aqui Que é o gradiente Ok Onde vamos poder colocar Duas ou mais cores Vamos clicar aqui em cima do gradiente E vamos perceber Que aparece A bola Ok O quadrado aqui E esse retângulo fino aqui Com dois ícones Um no começo E um no fim E um no meio Que indica Que tem a cor preta Predominante aqui Depois faz um degradê Para cá Chegando até o branco Ok Podemos estar Por exemplo Mudando a cor Aqui por exemplo Para Amarelo E no final E no final aqui Clicando duas vezes aqui Para uma cor verde Podemos perceber Podemos perceber Podemos perceber Ficou A bola Verde Podemos também Ter vários tipos Como 2DU V De modo diagonal Vai ficar um pouco mais Inclinado Circular Certo Vai dar mais preferência Um ciclo Amarelo No objeto 4 Corners Também Diferente É outro tipo Ok Isso aqui Mescla um pouquinho mais Enfim Bem grande Essa variedade aqui Podemos também Ter outros tipos Como turbulência Seed Podemos também Colocar Outras cores Aqui Criar pontos Aqui também Por exemplo É só A gente Criar Clicar Em cima Aqui E criar Novos Ícones Tamborzinhos Aqui Ok E podemos estar Mudando a cor Deles Também Podemos Colocar Aqui O azul Claro Vai ficar Uma coisa Mais diferenciada Aqui Podemos Colocar Aqui Um vermelho Apareceu Mais aqui Em cima Diferenciada Ok Podemos Só Vou botar Aqui Também Nós podemos Também Criar Pontos Duplos Um Do lado Do outro Aqui Ou Distribuição Dos pontos Um pouquinho Melhor Aqui Os pontos Inverter Também A ordem Ok Enfim Uma variedade Bem grande Que a gente Possa Estar Criando Como a gente Vai girar Aqui A gente Vê Que ficou Uma cor Bem legal Um amarelo Com Um verde E Podemos Também Colocar Vou até Tirar Essa Aqui E Colocar Texturas Pré Prontas Que Já Quando tiver Essa interrogação Aqui Porque eu tirei Aqui Então Já Pode Tire Aqui Também Tá Ok Texturas Pré Prontas Tá Ok Do Programa Algumas texturas Já vem Com o Programa Quando você Vai Instalar Na parte Que você Colocou O Cinema 4D No meu caso Aqui Tá Em arquivos De programas E Maxon No seu Também Vai Encontrar A opção Maxon Você Clica Vai O Cinema 4D No meu caso R19 Se tiver Uma versão Anterior Clica Clica E Plugins Ou Library Vai No Library Bronze E Aqui Estão Todos Os Materiais Que você Pode Estar Colocando Alguns Eu Baixei Da internet Outros Já Vem Com O Cinema 4D Tá Ok Então Eu Vou Vim Aqui De novo Para o Programa Podemos Também Como eu falei Criar Aqui No Create Materials New Materials Ou No Content Browser Tá Deixei Até Pronto Aqui Que tem A opção Aqui Por exemplo Do Content Browser Onde Você Vai Aparece Essa Tela Inicial Aqui De Catálogos Computers Favoritos Network Presets Você Clica Em Presets E Vai Em Prime Materials E Aqui Estão Todos Os Materiais Que Você Pode Estar Colocando Como Exemplo Podemos Estar Citando Por Exemplo Aqui Colocar Uma Textura De Metal Clica Duas Vezes Metal Color Aqui Você Pode Estar Descendo Aqui Aumentando Um Pouco Tá Aumentando Um Pouco Aqui Para Você Ter Uma Visualização Um Pouco Melhor Dos Materiais Ok Vou Clicar Aqui Duas Vezes Em Cima E Aparece Aqui Esse Material Aqui Você Faz A Mesma Coisa Que Eu Fiz Aqui Arrasta Para Aparecer Aqui O Material Que É O Mesmo Que Vai Aparecer Na Render A Só Que Um Pontinho Como Se Fosse Um Sol Ok É O Material Metal Ok Que Praticamente Vai Render Esse Centro Aqui Ok Depois Eu Vou Explicar Um Pouco Melhor A Render A A Mas O Intuito Agora Mesmo É Mostrar Como É Que Podemos Estar Colocando Materiais Nos Objetos Aqui Vou Arrastar Também Para Cá Podem Ver Que Arrastei Duas Vezes Aqui E Uns Que Estão Aqui Vocês Podem Estar Apagando De Vocês Mesmo Está Repetido Aqui Vai Aparecer Sempre O Material Aqui Que Você Está Colocando Aqui Certo Olha Que Interessante Pessoal Esse É Um Tipo De Uma Textura Que Você Pode Estar Colocando No Material E Quando Você Vai Redelizar Aparece O Que Você Fez Certo Lembrando Que Dependendo Do Material Também A Redelização Ela Pode Demorar Vocês Podem Ver Que Demora Um Pouco Para Fazer A Redelização Porque É Um Pouco Pesado Ok Também Vou Explicar Isso Aqui Mais Colocar O Content Bronze Aqui Os Materiais Aqui Certo Pessoal Praticamente Materiais É Isso Não Tem Muito Segredo Vocês Podem Estar Colocando O Que Vocês Vem Entender Aqui Para Seus Projetos Vou Apagar Aqui Por Exemplo E Colocar Aqui Um Shader Create Shader Por Exemplo Colocar Tipo Um Benj Isso Aqui Também Pode Estar Colocando Algo Diferente Quando Vocês Vão Redelizar Aparece Uma Bola Branca Com Ponto Aqui Certo Ou Seja Muitas Opções Muitas Possibilidades Que Vocês Possam Estar Colocando Nas Texturas Ou Nas Imagens Que Vocês Queiram Ok Pessoal É Bem Interessante Isso Aqui Porque Existe Uma Infinidade Muito Grande Dos Materiais Inclusive Você Pode Estar Carregando Materiais Que Vocês Podem Estar Baixando De Outras Coisas De Fotos Colocar Uma Foto Aqui Do 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 A Sua Foto Aqui Ou Então De Uma Paisagem Enfim Uma Avaliação Bem Grande Ok Pessoal Praticamente O Princípio Básico Dos Materiais É Isso Ok Não Tem Tem Segredo Aproveitem Para Fazer Suas Testes Brinquem Um Poco Com Os Materiais Vê Que Vocês Possam Estar Criando Para Pegar Um Poco De Interação Com Material Um Poco De Interatividade Ok Pessoal Por Essa Aula É Só Até A Próxima 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 Próxima